O craque Neymar, que já provou ter talento demais e bom senso de menos, teve ao que consta um justo alívio com o fato de que as investigações conduzidas por criteriosas delegadas do sexo feminino e indicaram que não existem motivos suficientes para indiciar o jogador na acusação de estupro contra modelo nájila. A moça, por sua vez, se atola em problemas e pode ser indiciada por extorsão e denunciação caluniosa. Trocando em miúdos, usou excesso de esperteza, acusou sem provas, abusou da lei de forma errada e está numa enrascada. Como se não bastasse, jornalistas investigativos descobriram e publicaram que ela atuava como garota de programa com o apelido de Tyler. Olho no olho, fica lição para as mocinhas e rapazes que se jogam em aventuras sexuais que não podem vir a público. É difícil apagar o passado e ele, às vezes, condena. Tchau, tchau.